Esse é o console portátil Polkiri X28, um dos portáteis mais aguardados agora de 2022, e um forte competidor do Retroid Pocket 3. E na minha opinião, se você quer algo potente, ele é até melhor. A gente já tem bastante informação sobre ele, nesse vídeo a gente vai fazer uma pré-análise, a gente vai comparar ele com a concorrência, vou falar sobre a data de lançamento, os novos lançamentos da Polkiri e, é claro, o preço. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa o like e considera virar um membro. Essa imagem foi postada pela Polkiri na aba comunidade do canal oficial deles. Eu vou deixar um link aqui embaixo, se você tiver afim, vai lá e comenta pra eles enviarem esse console aqui pro canal. Eu já sou parceiro deles, mas o quanto antes eles enviarem, antes a gente consegue analisar ele de perto, e saber se realmente vale a pena ou não. O Polkiri X28 promete ter o mesmo hardware do Polkiri X18S. Eu já tenho vários vídeos sobre ele aqui no canal, mas é um console bem potente pelo preço. Eu mesmo considero ele o mais potente, mais barato. Ao mesmo tempo, o mais barato, o mais potente, seriam o Retroid Pocket 2+, e o Retroid Pocket 3. Comparando com os consoles da Retroid, eu acho que a Retroid faz consoles mais bonitos. Mas, de novo, não é só de beleza que se faz o gaming. A performance deles faz muita diferença pra muita gente. Então, se você quer gastar pouco com um console mais potente, eu ficaria bastante de olho nele. Mas já que a gente tava falando de estética, a primeira coisa que me chama a atenção é o posicionamento dos analógicos. Se eu traçar uma linha central no console, dá pra ver que os analógicos estão um pouco mais pra baixo do que centralizados. Eu, particularmente, prefiro que eles estejam o mais pra cima possível, talvez no mínimo bem centralizados. Assim, os dedos que você usa nos botões de ombro e gatilho e o dedão podem ficar sempre ali mais próximos, ao invés de você ter que afastar bastante eles. Mas, ao mesmo tempo, ele não tá extremamente pra baixo, como é o caso do Win600. Ele tá bem melhor posicionado que o Win600. Os analógicos parecem ser de Switch e eles também estão recuados. Eles estão mais no fundo, o que transforma o console um pouco mais fácil de pôr no bolso. Mas, como a gente não sabe exatamente o tamanho dele, eu não sei se vai ser um console fácil de pôr no bolso. O D-pad parece ser grande, pelo menos maior que o D-pad do Poker X18S, que era bem pequenininho. E os botões A, B, X e Y parecem estar bem posicionados. Uma coisa que muita gente reclamava do irmão mais velho dele, o Poker X18S, era a qualidade dos botões. Mas, a Poker vai lançar agora um upgrade do X18S chamado X18S Black. E, segundo a própria Poker, os botões foram melhorados e os analógicos têm L3 e R3. Se essas mesmas melhoras vieram aqui pro X28, vai ser uma ótima notícia. Porque um console portátil nesse formato, com essa potência, deve ser sim um console bastante recomendado, apesar do design um pouco controverso dele. O que eu realmente gosto dele, e acho que é até melhor do que o AYN Odin, é o posicionamento do Select Start. Eles estão ali na parte de cima, bem perto do D-pad e dos botões de ação, e pra mim esse é o posicionamento mais intuitivo que eu tenho pra alcançar eles, talvez muito por influência do Nintendo Switch. Eu acho o console AYN Odin perfeito no formato, e minha única reclamação é o posicionamento do Select Start. Eu preferia que fosse assim como é no X28. Além disso, ele tem quatro botões de função, dois de cada lado ali embaixo, perto da caixinha de som. Que só pra falar rapidinho aqui, muito provavelmente elas são estéreo, assim como o X18S. Da esquerda pra direita, o primeiro botão de função, é o botão que vai abrir uma lista de apps abertos dentro do seu aparelho. Assim você pode mudar de app, ou fechar os apps que você quiser. O segundo botão é o botão G. Ele serve pra você mapear o gamepad na tela, pra alguns jogos que precisam disso. Se você mapear os botões pra um jogo específico, e depois fazer o que você quiser dentro do aparelho, e voltar pra aquele jogo, ele vai lembrar aquele mapeamento daquele jogo específico automaticamente. Isso economiza muito tempo pra gente só abrir e começar a jogar. Agora do lado direito, tem mais dois botões de função. O primeiro deles é o botão de voltar. Você pode usar durante a navegação dentro de aplicativos, pra voltar uma página. E também é muito usado em emuladores pra abrir o menu. E por último, ali aquele botão de casinha, é o botão de home. Onde ele sai do app que você tá, e ele volta pra home do seu Android. Pra você poder, de repente, abrir um outro aplicativo. Da parte frontal é isso, e alguns meses atrás, a Polkiri postou essa imagem da parte de trás dele. Que se eles tiverem mantido exatamente como tá agora, eu acho ela bem mais bonita do que a parte da frente. Essa parte de trás parece muito com a parte de trás do Odin, que é extremamente confortável como ele encaixa na mão. Então eu espero que a sensação de segurar esse console seja confortável. Os botões de gatilho, apesar de não parecerem analógicos, pelo menos nessa imagem, eles parecem sim bem anatômicos e melhores que a maioria dos outros gatilhos, talvez da Umbernic, e de outros consoles concorrentes do AliExpress. A única coisa que me incomoda nessa parte de trás, é essa plaquinha escrito Polkiri com Comic Sans. Na minha opinião, Comic Sans é uma das fontes proibidas, junto com a fonte Papyrus e a fonte Jokerman. Nenhuma empresa profissional que se preze deveria usar essas fontes ou nada semelhante. Mas existe a chance da Polkiri mudar essa plaquinha pra essa plaquinha, que eles vão usar no Polkiri X18S Black. Um modelo que deve ser lançado junto com esse, os dois em setembro, e também os dois com o mesmo hardware. Um processador T6-18. Se é capaz de rodar a maioria dos jogos de Playstation 2, GameCube, em 1x, e basicamente acho que todos os jogos de PSP em 1, 2, alguns até em 3x. Provavelmente, God of War de PSP deve rodar bastante bem aí dentro, e se roda ele, deve rodar quase qualquer outro título de PSP. Em setembro, a Polkiri tem outros dois lançamentos previstos, o RGB 10 Max 3 e o RGB 10 Max 3 Pro, que vem com Android. Eu já fiz vídeo sobre eles, vou deixar aqui na descrição, mas provavelmente o Polkiri X18S e agora o X28 são os mais potentes, mais baratos, custando menos de mil reais, em alguns casos entre 700 e 900 reais, depende de se você tem alguma promoção, tem algum cupom. Vende diretamente no AliExpress e roda bastante coisa. Enquanto os consoles da Retroid são os mais baratos, mais potentes. Custam ali entre 500 e 700 reais, mas não conseguem rodar GameCube e Playstation 2 tão bem. Roda uma coisinha ou outra, mas bem capenga, com muita configuração, com dificuldade. Então, se você está procurando de repente algo abaixo dos mil reais, que seja o mais potente possível, o X28 pode ser uma boa opção. Até agora, confirmado, a gente sabe que o lançamento vai ser em setembro, e o preço, como a Polkiri sempre faz preços muito acessíveis, pelo menos em relação à concorrência, a gente pode quase que com certeza afirmar que ele vai custar menos de mil reais. Estou bastante curioso para sentir a qualidade da construção dele na minha mão. Acho que a maior reclamação que a Polkiri recebe é sobre sua qualidade de construção. E eu acho que é uma bobeirinha, porque construir um plástico um pouquinho mais grosso deve aumentar pouco o custo para eles, e isso ia deixar eles bem à frente da marca Ambernick. Estratégicamente, faria muito sentido eles melhorarem a qualidade de construção. Porque já vai completar um ano que o Polkiri X18S foi lançado, e ele ainda é o mais potente. Nenhuma outra marca lançou um concorrente dele na mesma faixa de preço. Se eles acertarem nesse detalhe, pode ser um dos consoles mais recomendados desse ano, apesar do design não ser dos mais bonitos. Mas essas são as minhas percepções, eu quero saber de você. Quais são as suas percepções sobre o Polkiri X28? Me conta aqui nos comentários, tô muito curioso pra saber, de verdade. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante.